Mensagem dada a Julie Wedby, postada no dia 27 de fevereiro de 2018, título A Grande Tribulação, Mártires e Lugares de Refúgio Filha, em minha grande misericórdia, desejo oferecer compreensão, discernimento e instruções adicionais aos meus filhos. Falo diretamente agora com aqueles que não são minha noiva, mas são meus convidados. Por favor, compartilhe meu coração com eles e expresse meu grande amor por eles. Está chegando um tempo determinado em que meus primeiros frutos remanescentes, aqueles que estão mais próximos de mim agora, serão completamente transformados pelo meu espírito e depois me ajudarão em muitas grandes façanhas ao redor do mundo, antes que eu os leve para casa comigo. Minha ira flui através dessa terra. Este tempo está se aproximando rapidamente. Minha palavra ensina sobre um grupo separado, meus sacerdotes para essa época, que foram pré-ordenados exatamente nesta temporada sobre a qual estou falando, e sobre quem eu enclausurei e escondi do mundo até que eu o chamasse. Esse grupo íntimo foi alimentado por mim, nutrido e diretamente ensinado por mim, e andou em obediência e na plena garantia de fé necessária para se tornarem vencedores. Alguns desse grupo se prepararam por uma vida inteira para a estação em que você está agora, alguns por muitos anos, mas todos estão ansiosos para servir e aguardam o meu chamado para que muitos sejam salvos à medida que os julgamentos continuam a cair. Saiba que você realmente está no tempo do julgamento e da tribulação. Para vocês, que não são infundidos pelo meu espírito, e se verão deixados para suportar a grande tribulação e o cumprimento de tudo o que é falado na minha palavra, desejo que saibam que também os amo de todo o meu coração. E mesmo no meio do julgamento, sou sempre fiel a você que me invoca e a você que acorda e me busca com todo o seu coração. Neste exato momento, estou trabalhando poderosamente em minha noiva, instruindo-os a deixar ferramentas de instrução para você, provisões que eu lhe derar e recursos para que você possa desenvolver uma intimidade mais próxima comigo. Sua jornada será extremamente difícil, mas eu estou com você e minha glorificada noiva e anfitrião angelical o ajudará por um tempo para lhe dar esperança e encorajamento nos dias mais sombrios à frente. Alguns de vocês, que serão deixados de repente, serão deslocados e se encontrarão fugindo, tendo perdido tudo, inclusive seus entes queridos. Posicionei lugares de refúgio com recursos para você, e se você se arrepender e me buscar de todo o coração, eu o levarei sobrenaturalmente a esses locais de segurança, se essa for a minha vontade para você. Alguns de vocês se mudarão de um lugar para outro sob minha proteção, enquanto outros permanecerão em locais de segurança pelo tempo restante do julgamento, até minha segunda vinda. No entanto, eu iluminarei seus caminhos, e você não viajará sozinho. Ore, ore pela fé em que você precisará para seguir minhas instruções. Haverá aqueles que sobreviverão aos julgamentos, mas se verão levados contra suas vontades a lugares projetados para abrigar pessoas em grande número e impor o sistema da besta que eu tenho avisado há tanto tempo. Nesse momento, você será informado de que não poderá sair e não comerá se não obedecer. Você enfrentará a escolha mais difícil de todas as suas vidas. Aceitar a marca da besta significa morte eterna e separação eterna de mim. Por isso, peço-lhe agora, enquanto você está tendo a oportunidade de ler isso antes que ocorra. Você não deve aceitar esse destino para garantir sua carne temporal. Contudo, se você não aceitar o sistema deles, será martirizado por sua fé em mim. Por favor, saiba disso agora. Eu estarei lá com você também, mesmo no momento de sua morte física, para trazê-lo para casa em meu reino. Sua recompensa será grande e você compartilhará a vida eterna comigo. e com seus entes queridos desta vida. Para aqueles que se abrigam nesses lugares designados para protegê-lo durante o tempo do terror e do governo do anticristo, materiais e recursos estão sendo reunidos ativamente para você, para que você possa aprender de mim. Você testemunhará muitos, muitos milagres nesses lugares, pois eu lhe darei sobrenaturalmente e o protegerei de todas as forças do mal. Sua viagem a esses locais passará despercebida, pois você ficará invisível para o inimigo. E esses locais de refúgio estão cobertos por minha cúpula de glória e também são invisíveis para o inimigo. Esta minha filha, que fala essas palavras para você, começou o seu ministério comigo há muitos, muitos anos atrás, sendo mostrado tudo o que eu estou falando com você agora. É o quanto amo todos vocês que preparei um remanescente que andou em obediência em suas vidas, para que você tivesse a oportunidade de ser protegido e protegido durante esses tempos terríveis até que eu o busque em minha segunda vinda. Deixe os leitores ouvirem o que eu estou dizendo e leve isso profundamente aos seus corações. Estou lhe apresentando essas informações e instruções agora, porque depois que esse grande evento ocorrer nos Estados Unidos e depois que minha mão de julgamento se mover contra nações como os Estados Unidos, que não se arrependeram de todo o coração e se voltaram para mim, em muitas áreas essas palavras não estarão mais disponíveis para você. Por favor, me ouça, meus filhos. São palavras muito, muito sérias e importantes. Compartilhe com eles tudo o que você sabe, pois você não sabe em que momento eu farei esse corte decisivo e final, separando minha noiva imaculada e pura deste mundo poluído e dando-lhes pleno poder e autoridade em suas formas corporais infundidas para completar o trabalho que eles foram enviados aqui para fazer. Depois que eu transformar minha noiva, você permanecerá e será levado à força, sendo martirizado se não me negar, ou permanecer e perseverar até o fim. Agora, neste momento, você ainda tem uma escolha. Amanhã, você pode não ter essa escolha mais. Creia em mim. Creia em minhas palavras através da minha filha, minha serva fiel, pois eu lhe digo que tudo é possível àquele que crê. Uma grande e poderosa mudança está iminentemente sobre você. Arrependa-se. Prepara-se. Arrependa-se. Busque-me agora e você me encontrará. Meu amor por você nunca morrerá. É por isso que imploro com urgência com essas palavras. Vinde a mim, meus filhos. Meu coração está aberto para recebê-los. E arruxo-a.